Você cuida da pele? É a pergunta que não quer calar. Você cuida da pele? Sua pele é feia desse jeito? Você cuida dela? Você não cuida da pele, não. Aqui, ó. Governador Valadares Região tem temperaturas altas e o sol aqui é caprichado. A nossa equipe de reportagem conversou com um dermatologista que falou sobre os cuidados com a pele e o uso do protetor solar. É, é, é. Importante aqui a reportagem. A exposição ao sol e a falta de cuidados podem acarretar sérios danos ao maior órgão do corpo humano, a pele. E não é nenhuma novidade que o governador Valadares faz calor o ano inteiro. Com a chegada do verão, o tempo esquenta ainda mais. E é aí que os cuidados devem ser redobrados. A pele é o maior órgão do corpo humano, é o primeiro que recebe todas as intempéries. Então, nesse verão, nesse calor, Valadares é calor o ano inteiro. Uma simples queimadura de pele, que é um eritema, é a mais simples, até um câncer de pele. Então, quem usa o sol errado, toma erradamente, que igual eu falo, o sol, ele é um santo remédio na medida certa, igual qualquer remédio, na hora certa e no tempo certo. Então, fica assim, um câncer, um eritema, um envelhecimento e as manchas. É natural que as pessoas se preocupem mais com o rosto. Porém, o corpo também precisa de atenção. O dermatologista esclarece sobre a cor do paciente quanto à exposição ao sol. Onde nós devemos usar o produtor? Nas áreas nobres, que é o antebraço, o doce na mão, o rosto, a orelha, o calvo, né? Que eu não esqueci da calvície, que é um índice que muito de câncer. Agora, as outras áreas, por exemplo, as nádega, a coxa, a batata da perna, é um local que o sol pode bater. Porque, depois do meio-dia, quanto mais quente o sol, mais produz a vitamina D. Mas, antes também produz. Então, se produz a vitamina D, faz mal para a pele. Então, devemos tomar o sol nessas áreas, digamos, as áreas que é coberta. Que aí não aparece as manchas, é muito difícil ter um câncer de pele. Isso a gente pode falar também sobre a cor. Depende da cor do paciente. Um paciente da cor branca, ele com 10 minutos, 3 vezes por semana, já produz a vitamina D. Uma pessoa morena, precisaria de uns 20 minutos. Uma pessoa da pele negra, precisaria de uns 30. Lincoln ainda ressalta sobre o FPS, fator de proteção solar, que é a medida do protetor contra os raios ultravioletas. E ainda lembra que os cuidados não devem ser esquecidos em outras estações. Uma pele branca, uns 60, estaria bom. Uma pele morena, um número 30, estaria bom. Uma pele negra, um número 15. Agora, por exemplo, a pele negra, a pessoa quer usar uns 60, não tem problema nenhum. Ele está usando a mais, a mais não tem problema. Não pode uma pele bem branca usar um 15, que a proteção não estaria correta. O pessoal engana muito. Está o dia nublado, está ventando, a pessoa acha que não precisa usar protetor. Esses dias eu falo com meus clientes que é até pior. Porque estando nublado, a pessoa não se protege. Então, faz uma caminhada, por exemplo, aqui na ilha, duas horas caminhando. Duas horas tomando ultravioleta. Agora, se está aquele sol forte, aberto, ela usa um boné, usa um chapéu, ela não toma um, dois minutos. Então, com nublado, tomou duas horas ultravioleta e o tempo aberto tomou um minuto. Então, o tempo aí influencia bastante. Além da proteção solar, há muitas pessoas que fazem tratamentos estéticos com profissionais. A limpeza, por exemplo, tem como a função de remover as impurezas da pele. E a procura está em alta, mas há restrições dependendo da faixa etária e condições da pessoa. A procura da limpeza de pele realmente está sendo primordial, principalmente com as associações, principalmente pelos adolescentes que estão naquela fase transitória da pele, que começa o aparecimento das acnes, dos comedões, das pústulas. Então, essa procura, principalmente com associações, está sendo muito grande. Temos as restrições para adolescentes menores do que 12 anos, para iniciar com pilim químico, com algum outro procedimento mais invasivo, na limpeza de pele, uma limpeza mais profunda. Temos as restrições para as grávidas, para as gestantes, para as lactantes, para as pessoas com diabetes. Aí, esses tratamentos são personalizados. Está aí, a dica dos especialistas. Dr. Lincoln Alvarenga, pensa num fenômeno na medicina e como pessoa. Beijo no coração dele, telespectador nosso aqui. Cuidado da pele, você está achando o quê?